Meus amigos, trarei aqui pra vocês duas pesquisas presidenciais muito importantes. Estamos quase nas eleições e aí hoje, inclusive, teremos um debate super importante na Globo, às vésperas da eleição, e eu vou trazer todas as informações amanhã sobre esse debate. Valendo frisar que aqui eu não estou mostrando opiniões políticas, apenas trarei as pesquisas pra vocês e vocês tirem suas próprias conclusões. O novo levantamento do Datafolha mostrou um dado muito curioso. Vocês se lembram que no último levantamento, o Datafolha trazia um crescimento do Bolsonaro, mas agora mostrou o contrário. Nas intenções de votos totais, o Bolsonaro tinha crescido de 44% pra 45%, e agora ele desce novamente para 44%. O Lula subiu? Não. Quem subiu, segundo a pesquisa, foram os brancos e nulos. Vamos então para os votos válidos, que é o que importa. E aí, anteriormente, lá no comecinho mostrava Lula e Bolsonaro. Respectivamente, com 53% e 47%. E depois mostrou o Lula com 52% e o Bolsonaro com 48%. A coisa se afunilando. Mas aí, nesse novo levantamento, volta aos números anteriores, de Lula com 53% e Bolsonaro com 47%. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas em 252 municípios dentre os dias 25 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, e a pesquisa, como todas as outras que eu mostro aqui, está registrada no TSE. Agora, vamos para a pesquisa do Instituto GERP, que aí sim mostra uma esperança para o Bolsonaro. Essa pesquisa, no dia 12, mostrou o Lula com 48% das intenções de votos totais e o Bolsonaro com 46%, uma diferença de 2 pontos percentuais, porém, com o Lula na frente. Agora, essa mesma pesquisa mostra o Bolsonaro com 47% e o Lula com 43%, indicando, então, uma possível virada do Bolsonaro. Vamos ver, então, os votos válidos. Essa pesquisa, neste momento, está mostrando o Bolsonaro com 52% e o Lula com 48%. Considera-se uma margem de erro de 2,18 pontos percentuais para cima ou para baixo. Assim, podemos considerar que Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente. O levantamento da GERP entrevistou 2.085 pessoas em 144 municípios, dentre os dias 21 e 26 de outubro. E aí, meus amigos, as pesquisas estão mostrando resultados muito diferentes. Valendo frisar que a maioria das pesquisas erraram no primeiro turno. Portanto, não se assuste se nós vermos ali nas urnas um resultado muito diferente de todas as pesquisas. Até mesmo porque tivemos no primeiro turno mais de 20 milhões de abstenções. E nesse segundo turno pode ser diferente. Pode ter mais abstenções ou pode ter menos. Portanto, nós só vamos ver mesmo o resultado no dia da eleição. Não depositem suas esperanças totalmente em pesquisas. Porque assim, gente, nós só vamos ver mesmo qual está correta no dia da eleição. E por este motivo que eu estou trazendo todas aqui. Sem distinção. Sem eu achar, ah, acho que uma está certa, acho que a outra está errada. Não, eu somente estou trazendo. E nós vamos ver no dia da eleição quem vai ganhar. E você, me diz aí, você é Lula ou Bolsonaro? É 13 ou 22? Me diga também se você é nulo, né? Porque tem muitas pessoas que consideram aí votar no nulo. Então também quero saber se você é nulo. Bom, por enquanto é isso. Trarei mais informações aqui para vocês. Continuem ligados para não perderem absolutamente nada. Até a próxima e tchau!